O último capítulo, capítulo 10, e o versículo 38 que nós vemos, o apóstolo diz bem assim, Mas os justos viverão pela fé, porque anjo não é superior a Jesus, a arca da aliança não é superior a Jesus, o tabernáculo não é superior a Jesus, E nem Josué é superior a Jesus, Jesus é o maior em sua vida, Jesus é o maior em sua vida, esse problema para você, pode ser grande, pode ser grande, mas maior em sua vida. Legenda Adriana Zanotto